Um que acorda num outro mundo, acorda com outra vida Um que acorda um novo homem, um homem com menos frida Amor tem nem com fome, tem niseira e de alegria Carrega autonômica, afoga mágoas nem alágua Céu é livre, ninguém viajado Mundo é largo, nunca é largado Marés d'algar, me quis choral Da xintintirimas É que é normal Quem me dera ser um homem e ter poder Sob o meu nome O meu povo tá sorriso e me difome Temido e respeitado Pra moda me apreto E na minha comunidade Coisas tão organizado Mas na verdade Minha realidade é um projeto desenhado Que tá sigo e programado Traído pra minhas ações Completamente dominado Pra minhas desejos e emoções Minha modesta vulnerável Minha filho indefeso Traumas na minha alma tendo preso Minha subconsciente ingerido Pra imagem de um homem Que não afunde Cria dor de minha medo Oh Minha ajuda Manta hora falso A minha preto Manta reza branco A minha é um Deus Manta pedi santo Manta clama fora Manta existe dentro É que na céu quis ter resposta pro futuro Luz tá dentro e lá dentro é securo E que busquei-se mas não estude frictal Se você sabe onde procura Mas não bota por dia chão Mil Deus Escusa ali Você começa a gostar Não Deus É que arrebó Então começa a buscar Certo tarde Tempo parte É na raiz que pesta Beto Alberto Luz de cego Fiz de Deus que te enfrenta É que normal se é triste esse dinheiro Boa felicidade pode cumpra Pa que a sombra de alguém se o tempo sombra Alves não tem que subir trade Depois pa soma Nos cura só não tá bota É que normal essa tá toma Nuta luta chão pa vida Nunca não para pa não vive Aquele que tá preocupando Pode escravizar no mente Yeah Costuma envolve pa interesse Não sei se foi tão mágico Que depois não desaparece Ha Nunca é pega Sem apega Morca tagging te barriga Enquanto boca engravida Mata em feed é complicado Boa te descuida Dibu vida Só pô cuida de outra vida Ali aparece Que te engana Nos odio meio que tá traindo Nuta siga o coração Horas que ódio Que movendo Desnecessárias guerra externo Que existe pa sanguera Yeah Só pa nos guerra interno Imagina o mundo diferente mano Pão de ser humano Apenas tá ser humano Pão de respira Era o único vício Pão de armas Tudo tinha fogo de artifício E se Não há mais mais De que fazer amor Em vez de dar pa bom Não foca na ser mais melhor E se nos dias for senzenta Só não lembra Mas senzento Também tá fazendo parte de cor Enquire corda num outro mundo Corda com outro vida Enquire corda um novo homem Um homem com menos frida Amor tem nem com fome Tem nisíri de alegria Carrega autonômica Foga mágoas nem alágua Céu é livre Unha inveja Mundo é largo Nunca é largado Mares salgar Miqui chorar Deshintiti tymaz É και' normal É eqa normal No, é eqa normal Eqa normal No, é eqa normal É eqa normal No, é eqa normal É eqa normal Não tá normal